Rodrigo, eu fiquei sabendo que um míssil atingiu o território polonês e agora a Polônia também vai entrar na guerra. Mas a Polônia, Rodrigo, ela é membro da OTAN. Logicamente, se a Polônia entra na guerra, os Estados Unidos também é guerra mundial. Mas, Rodrigo, é ano de Copa do Mundo e agora o que será que vai acontecer? Bom, a resposta, aliás, as respostas para todas essas perguntas você confere aqui no vídeo, aqui nesse vídeo, GeoBrasil, acalma teu coração, fica tranquilo e fica tranquila que a Copa vai acontecer, o Brasil vai ser EXA, campeão mundial, eu estou aqui para responder todas essas perguntas em relação à geopolítica e atualidade. Bem-vindo ao GeoBrasil, já larga aí o dedão nesse botão do like para ser feliz. Gente, vamos com calma porque de ontem para hoje um dos assuntos mais comentados no Twitter em outras plataformas digitais é exatamente esse. Mísseo atingiu a Polônia e agora a Polônia vai entrar na guerra e é guerra mundial porque a Polônia faz parte da OTAN. Então vamos contextualizar, no passo a passo, você vai compreender o que está acontecendo no mundão. Vamos lá. Primeiramente, na terça-feira, feriado aqui no Brasil, dia 15, a Rússia lançou um grande ataque a algumas cidades lá da região mais ao centro da Ucrânia e também a noroeste ucraniana. A principal região afetada foi a capital da Ucrânia, Kiev. Foram mais de 80 mísseis de cruzeiro, isso mesmo, atravessando o território ucraniano e atingindo em cheio a capital Kiev, danificando sua estrutura e principalmente a estrutura elétrica da cidade. Um duro golpe que a Ucrânia recebeu, principalmente ali no entorno e na capital Kiev, lembrando que é o primeiro ataque russo após a retirada ali da cidade de Kherson. E tem vídeo explicando isso no final, vou deixar para você. Bom, esse ataque pesado russo ali próximo à capital Kiev e também na capital Kiev fez com que a Ucrânia utilizasse também o seu sistema de defesa, né? A Ucrânia não ia ficar levando bombardeio assim de bobeira. Ela tem um sistema de defesa e esse sistema foi acionado, isso mesmo. O sistema de defesa ucraniano foi acionado para minimizar, tentar fazer com que o efeito desse ataque não ocorra mais. Ocorreu, então, é uma tentativa de minimizar esses ataques. Que a Rússia promoveu, principalmente em Kiev. Então, esse é o contexto da terça-feira, dia 15. Já no dia 16, surge a notícia que é o seguinte. Um míssil atingiu o território polonês, dá esse confere no mapa, nessa região aí da Polônia. Em específico, atingiu uma fazenda, olha o meu polonês agora, é muito top, em Presodom, um vilarejo no extremo leste da Polônia, a cerca ali de mais ou menos 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Infelizmente, dois cidadãos poloneses chegaram ao óbito. E aí, gente, começou um dia esse Me Disse Pra Lá, notícias pra cá, e a afirmação já era o seguinte, ó, esse míssil foi enviado pela Rússia. A Rússia atacou a Polônia, a Rússia tá chamando pra mão, vem pra cima. A Polônia entra na guerra, a Polônia, só que agora vai dar ruim, porque a Polônia faz parte da OTAN, que é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos. E aí, gente, se você afeta, atinge um membro da OTAN, existe um tal de artigo 5º, que é o seguinte, resumindo, mexeu com um, mexeu com todos. Se você agride um membro da OTAN, significa que todos os membros se sentirão atingidos, e irão revidar. Esse é o grande problema, a grande questão aí, de você atingir um membro da OTAN, esse membro pode ali solicitar o artigo 5º. Então, começou a surgir um grande temor aí, que era o seguinte, olha, a Rússia atingiu a Polônia, e a Polônia é membro da OTAN, e ela vai acionar o artigo 5º. E aí, Estados Unidos, países da Europa, irão pra cima da Rússia. Isso é guerra mundial, Rodrigo. A notícia começou a ser ventilada de ontem pra hoje, assim, ganhando grandes proporções no Twitter, tá? Só que, gente, devagar, né? Devagar. Porque vamos lá, o que se sabe até esse momento? O míssil, sim, atingiu o território polonês, só que esse míssil, até a apuração do momento, registrando hoje, dia 16, é um míssil que partiu da Ucrânia. É um míssil que foi lançado pela Ucrânia como a medida de defesa. Então, o sistema de defesa ucraniano foi acionado e tudo indica que esse míssil, e aí vem a curiosidade, o míssil, ele é de fabricação soviética, veja você, um S-300, tá? Esse míssil foi acionado como sistema de defesa, e aí, devido a um incidente ou um acidente, enfim, de forma não intencional, esse míssil terminou caindo em território polonês e aí causando o óbito de duas pessoas. Só que começou aquilo, né? Foi a Rússia que mandou esse míssil atacando a Polônia. A Rússia logo desmentiu e falou, olha, nós não fizemos nada, não é de nossa autoria, tá? Nós não somos os autores ou o grande autor desse incidente, que fique claro, tá? A própria Polônia, com seu presidente, o Andrés Duda, ele falou também nesta quarta-feira que o míssil disparado ali provavelmente saiu da Ucrânia, né? Ele também declarou que não há provas de que o ataque teria sido intencional, nem da Ucrânia, até porque não faz sentido, e também da Rússia, tá? Então pode ficar tranquilo. Esse míssil que caiu em território polonês, ele não é obra da Rússia. A Rússia não foi lá, atacou a Polônia, chamou todo mundo para a mão, vamos trocar aqui e pancadaria e bomba, não, tá? E nem a Ucrânia também atacou a Polônia, que inclusive a Polônia é uma grande apoiadora da Ucrânia, então também não faz muito sentido, tá? Foi um grande acidente, tá? Esse míssil foi usado como sistema de defesa e caiu em solo polonês. Isso já foi esclarecido, infelizmente duas pessoas chegaram ao óbito, né? O próprio Estados Unidos também já se posicionou. O Biden, né? Ele diz o seguinte, olha, vamos com calma, temos que avaliar a situação, mas tudo indica também que esse míssil, ele foi um grande acidente provocado ali pelo sistema de defesa da Ucrânia. A OTAN também já se posicionou, falando ali, o Jens Stolberg, tá? Que é o secretário-geral da OTAN, ele falou, ó, abre aspas, nossa análise preliminar sugere que um incidente provavelmente foi causado por um míssil de defesa aérea da Ucrânia, disparado para defender seu território, tá? Então, essa é a grande questão. Fique em paz, acalma o teu coração, não foi a Rússia que enviou o míssil atingindo o território polonês. O míssil, aliás, está rolando aí que é de fabricação russa, na real, de fabricação soviética, União Soviética é diferente de Rússia, por favor, tá? E a Ucrânia também não iria atingir a Polônia porque não faz sentido. É um movimento de grande tensão da guerra porque tem um território vizinho e um território polonês. O território polonês faz parte da OTAN, que é a organização militar, e aí se mexeu com um, mexeu com todos. Agora, a pergunta que fica aqui é, você acha que tem alguma chance da Polônia acionar o artigo 5º e aí tem uma guerra mundial? Você acha que isso é possível? Está rolando o G20, né? As maiores economias do mundo, os seus representantes estão ali batendo papo e tudo mais. Você acha que pode acontecer ali uma reunião a parte do G20 para a galera decidir que é o momento de atacar a Rússia, que está enfraquecida porque saiu de Kerson? Deixa aí o teu comentário, ele é importante demais aqui para o nosso canal. Coloquei um boné para disfarçar a cabeleira maluca que está hoje, mas o teu comentário, ele é muito importante. Pega esse linkzinho aqui e distribui nos grupos de Wastos Aspes. Eu vou ficando por aqui, viu? Está tudo tranquilo, vai ter Copa e o Brasil vai ser hexa. Forte abraço, beijão no teu coração e vibra a cada aprendizagem. É assim, ó. Vamos! Tchau, tchau!